Olá, a paz de Cristo, salve Maria! São Padre Pio de Pedreutina é um grande santo da Igreja Católica, um dos maiores místicos do século XX. Ele tem muito a nos transmitir e deixou um imenso legado de ensinamentos e orações. Uma delas nós vamos rezar juntos agora. Trata-se de uma súplica poderosa e muito linda de intimidade com o Senhor. Rezemos juntos. Fica comigo, Senhor. Fica, Senhor, comigo, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabes quão facilmente posso Te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem Ti perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar Tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que ouça Tua voz e Te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que Te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque, por mais pobre que seja minha alma, quero que se transforme num lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Fica comigo, Jesus, pois se faz tarde e o dia chega ao fim. A vida passa e a morte, o julgamento e a eternidade se aproximam. Preciso de Ti para renovar minhas energias e não parar no caminho. Está ficando tarde, a morte avança e eu tenho medo da escuridão, das tentações, da falta de fé, da cruz, das tristezas. Ó, quanto preciso de Ti, meu Jesus, nesta noite de exílio. Fica comigo nesta noite, Jesus, pois ao longo da vida, com todos os Teus perigos, eu preciso de Ti. Faze, Senhor, que Te reconheça como Te reconheceram Teus discípulos ao partir o pão, a fim de que a comunhão eucarística seja a luz a dissipar a escuridão, a força a me sustentar, a única alegria do meu coração. Fica comigo, Senhor, porque na hora da morte quero estar unido a Ti, se não pela comunhão, ao menos pela graça e pelo amor. Fica comigo, Jesus, não peço consolações divinas, porque não as mereço, mas apenas o presente da Tua presença. Ah, isso sim, eu Te suplico. Fica, Senhor, comigo, pois é só a Ti que procuro o Teu amor, a Tua graça, a Tua vontade, o Teu coração, o Teu espírito, porque Te amo. E a única recompensa que Te peço é poder amar-Te sempre mais. Com este amor resoluto, desejo amar-Te de todo o coração enquanto estiver na terra, para continuar a Te amar perfeitamente por toda a eternidade. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Peço que você clique aí no curtir, inscreva-se neste canal e compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam rezar juntas e dirigir as suas súplicas a este Deus de amor que nunca deixa desamparado aquele que Te ama. Que o Senhor nos proteja, nos abençoe, nos guarde, nos ajude nesta bonita caminhada e você saiba que você é um instrumento do bem. Ao compartilhar o conteúdo, ao comentar, ao fazer com que mais pessoas vejam, rezem junto, até mesmo quando você reza pensando naquelas pessoas que mais precisam. Você é instrumento do bem, da paz, do amor de Deus. Então faça a sua parte. Estamos juntos nesta caminhada. Te vejo no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.